O que vamos fazer neste vídeo é usar todo o nosso conhecimento sobre funções trigonométricas e fórmulas trigonométricas para determinar, tendo em conta a informação que nos é dada, para determinar o comprimento deste segmento de reta amarelo, este segmento de reta que vai daqui até aqui. Coloquem o vídeo em pausa para pensarem nisso antes de avançarmos. Vou assumir que já fizeram essa tentativa e, ao fazerem isso, devem-se ter apercebido de que... Ok, este segmento é um dos lados deste triângulo retângulo que temos aqui. São nos dados o α e o β, mas se juntarmos os dois ângulos, se considerarmos o ângulo α mais β, este lado, e podemos rever as nossas funções trigonométricas, só k toa. Lembra-nos as funções trigonométricas básicas. E sabemos que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Portanto, se estivermos a considerar α mais β, que é este ângulo aqui, o cateto oposto sobre a hipotenusa vai ser este comprimento sobre a hipotenusa, que é 1. Então, o seno de α mais β vai ser este comprimento aqui. Parece-me interessante. Vamos reescrever isto. O seno de α mais β é, na verdade, o que estamos a querer determinar. Seno de α mais β é este comprimento aqui. O seno de α mais β é igual ao comprimento do cateto oposto sobre a hipotenusa. E como o da hipotenusa vai ser igual a 1, fica igual ao comprimento deste lado. Outra forma de abordar o mesmo problema é ver como é que determinamos o seno de α mais β. Se estiverem familiarizados com as fórmulas trigonométricas, alguma coisa pode surgir nas vossas mentes. Nós já conhecemos uma forma diferente de expressar o seno de α mais β. sabemos que é o mesmo que seno de α vezes cosseno de β mais o contrário, o cosseno de α vezes o seno de β. Vou separar aqui para não vos confundir. Se estivermos a tentar achar o seno, e sabemos que pode ser expresso desta forma, tudo se resume a determinar o seno de α o cosseno de β o cosseno de α e o seno de β. E se olharmos para esta figura, vemos que podemos determiná-los a todos. Vamos fazer isso. Seno de α, vou escrever aqui, o seno de α é igual a... Isto é o α. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Portanto, é 0,5 sobre 1. Isto é igual a 0,5. Isto é 0,5. O cosseno de β... Isto é o β. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, isto é o β. O cateto adjacente é 0,6 sobre a hipotenusa, que é 1. Portanto, é 0,6. 0,6. E depois, o cosseno de α. O cosseno de α é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. É a raiz quadrada de 3 sobre 2 sobre 1. É apenas a raiz quadrada de 3 sobre 2. Raiz quadrada de 3 sobre 2. E, finalmente, o seno de β. Seno de β. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. É 0,8. Isto aqui é 0,8. Deixem-me escrever isso como 4 quintos, que é a mesma coisa que 0,8. É só porque acho que assim vai ser mais útil para simplificar mais tarde. E o que é que isto tudo é igual? Isto vai ser igual a 0,5 vezes 0,6. Esta parte aqui é 0,3. 0,3. E a raiz quadrada de 3 sobre 2, vezes 4 quintos. Bem, vou multiplicá-los. 4 a dividir por 2 é 2. É 2 raiz quadrada de 3 sobre 5. Isto é igual a mais 2 raiz quadrada de 3 sobre 5. Sinto-me um pouco desconfortável, porque cada termo tem um formato diferente. Aqui temos uma fração e aqui temos um número decimal. Vou escrever isto tudo como uma expressão racional. 0,3 é, obviamente, a mesma coisa que 3 décimos. Então, é a mesma coisa que 3 sobre 10. mais, agora se quiser reescrever este termo, é a mesma coisa que 4 raiz quadrada de 3 sobre 10. E claro, se somarmos estes dois termos, vamos ficar com 3 mais 4 raiz quadrada de 3, tudo sobre 10. E acabamos.